E o Brasil conseguiu reduzir acima da média mundial a taxa de mortalidade infantil, uma das metas dos objetivos do milênio instituídos pela ONU. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil reduziu em 73% o número de mortes de crianças, enquanto no restante do mundo o percentual foi de 53%. Nos últimos 15 anos, 48 milhões de mortes foram evitadas entre os pequenos, segundo as Nações Unidas. Isso quer dizer que 17 mil crianças deixaram de morrer a cada dia no mundo. O quarto objetivo do milênio é justamente reduzir a mortalidade na infância. O Brasil não só cumpriu, mas superou a meta antes do prazo. Em 1990, a taxa de mortalidade entre crianças de até 5 anos no país era de 53,7 para cada mil nascidos vivos. Em 2015, essa média caiu para 16. Além disso, cerca de mil municípios brasileiros conseguiram uma redução ainda maior. Esse ano, a taxa registrada foi de 5 óbitos para cada mil nascidos vivos. Enquanto o mundo reduziu em 53% a mortalidade infantil, o Brasil reduziu em 73%, essa é uma vitória, mas nós temos ainda que trabalhar muito, porque nós não podemos admitir que as crianças acabem morrendo muitas vezes por falta de cuidados. Brenda acabou de completar um aninho e a mãe não perde uma consulta no pediatra, além de manter as vacinas da filha em dia. É importante para saber o dia a dia do bebê, se está bem, a saúdezinho, o peso. E a atenção começa desde cedo, ainda na barriga da mãe. O pré-natal é considerado essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro. Nas consultas nesse posto de saúde em Brasília, que Eliane descobriu que estava com sobrepeso, passou a se cuidar mais e agora se prepara para a chegada da segunda filha. Eu correria até o risco de perder até o bebê, né? E também contribui também para o diabetes gestacional, nascer com cegueira, o meu bebê, mas foi muito bom essas orientações que tive agora. Todos os cuidados, desde o planejamento familiar até a criança completar dois anos, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde por meio da Rede Cegonha, presente em mais de 5 mil municípios. Esse tipo de mecanismos, as políticas que promovem vacinação, que promovem a amamentação materna, bancos de leite, que inclusive já serviram como inspiração para vários outros países, não só para municípios brasileiros, mas para vários países africanos também, no sentido de cooperação Sul-Sul, são alguns destaques nesse sentido. A iniciativa está ajudando o Brasil a conquistar outro objetivo do milênio, o de melhorar a saúde materna. Nesse ponto, o país conseguiu reduzir a taxa de mortalidade materna em 55%, de 1990 a 2011, o maior avanço da América Latina. E o desafio continua. As mulheres mais pobres, as mulheres que vivem na periferia das grandes cidades, nas cidades ribeirinhas, no semiárido nordestino, agora passam a contar com a equipe de saúde da família completa. E, portanto, fazem as ações de planejamento familiar, tem o pré-natal realizado, ou seja, começa rapidamente a identificar a gravidez e acompanhar, dando o número de consultas necessárias, tanto médicas como de enfermagem, o que faz com que o pré-natal seja mais bem feito. É questão de responsabilidade, né? Porque a gente está carregando um ser humano dentro do nosso ventre, então a mãe tem que se cuidar e cuidar também pensando no filho. Legenda por Sônia Ruberti